Olá, queridas alunas e queridos alunos, caros pais encarregados da educação, estamos aqui no Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Elgarda Brito, vou estar com os alunos do terceiro ano. E, antes de começarmos a nossa aula, já sabem, não se esqueçam das recomendações do Ministério da Saúde e também do Ministério da Educação. Devem lavar sempre as mãos com água e sabão, devem utilizar máscaras nos lugares públicos, mas também evitar ajuntamento. Só assim podemos acabar com esta doença. E para hoje vamos ter uma aula de língua portuguesa. Estão preparados, meninos? E o conteúdo de hoje vai ser o valor sonoro. Vamos estudar o som de uma letra chamada G. Às vezes lemos G. Mas antes de estudarmos esta letra, convido-vos a verem um vídeo. Vamos lá? Eu sou a letra G O meu som é assim Gosto de g-g-gargalhar O meu som você vai gostar Eu sou a letra G O meu som é assim Repita comigo que você vai gravar G 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 Eu sou a letra G. O meu som é assim. Repita comigo que você vai gravar. E então, gostaram da música? A música fala-nos do quê? Da letra G, ou G, conforme palavras ou nomes. É por isso que hoje vamos descobrir as diferentes formas de lermos esta letra. Para isso, a professora convida-vos a ler um texto que eu trouxe. Vamos lá acompanhar a professora? O Foguetão. O Miguel e a Gina fizeram um foguetão. Num sábado à tarde, convidaram a Eugênia, o Guto e o Guilherme para assistirem ao lançamento. O Guto levou a sua guitarra. É que se o foguetão voasse, ia haver festa pelo certo. Um, dois, três, partida! O foguete subiu rapidamente no ar. Um, dois, três metros. E caiu. Que desilusão! Pudera! Era de papelão. Entenderam o texto? O texto leram comigo? Muito bem! Então, este texto fala-nos de quê? Do foguetão. E quem é que fez o foguetão? Viram quem é que fez o foguetão? A Gina e o Miguel. E convidaram os seus amigos, não é? No dia do lançamento, claro. Iriam fazer festa. Porque era um momento ímpar, muito importante. Levaram dias e dias a preparar esse momento. E conseguiram lançar, não é? É, conseguiram. E o foguetão voou muito alto. Até voou. Mas, de repente, o que é que aconteceu? Caiu. E que pena caiu. Por que é que caiu? Também porque o foguetão era de papelão. Os meninos fizeram esse trabalho na aula de expressão. E continuaram lá em casa. É por isso que estavam entusiasmados para fazerem o lançamento. Foi muito bom. E os amigos gostaram. Pelo sinal. E agora, vamos ver o que é que vem a seguir ao texto. Vamos lá? Vamos registar neste quadro os nomes dos meninos. E já estão lá. Miguel, Gina, Guilherme, Eugênia e Guto. São os nomes dos meninos que participaram no texto. Não é? E vamos lá ver a pergunta que vem a seguir. Se pronunciarem ou se verem também corretamente as palavras, os nomes dos meninos, vocês reparariam ali que temos uma letra em comum. Ou seja, em todos os nomes temos uma letra em comum. E de que letra se trata? E de que letra se trata? Da letra G. No Miguel temos a letra G. E, pronuncia-se de forma diferente. Na Gina temos a letra G, também com um som diferente. No Guilherme acontece a mesma coisa. Na Eugênia, também podemos ver que ouvir sons diferentes. E no Guto também. E concluímos que a letra G, que aparece nos nomes, se pronunciamos os nomes dos meninos, verificamos que a letra G lê-se de formas diferentes, ou seja, tem sons diferentes. Então, vamos agora focar na nossa aula, porque vamos ver quando é que esta letra vem com sons diferentes. O que é que acontece? E vamos ver as regras da leitura e da escrita. Vamos lá ver. Vamos conhecer algumas regras. Regra número 1. A letra G, antes da vogal E e I, tem o mesmo som que a letra J, ou seja, o som J. É muito bom se toda a gente fixasse essa regra. A letra G, acompanhada de E ou I, lê-se J, ou seja, tem o mesmo som que a letra J, o som J. Entendido, meninos? Então, vamos ver alguns exemplos com este som. Gelado, girafa, página. Reparem que a seguir a letra G, vem a vogal E e a vogal I. E lemos J e G. A regra número 2. A letra G, na companhia de algumas letras, mas outras letras, tem uma outra leitura. Agora, meninos, prestem atenção. Agora, não é somente a letra G e a vogal E ou a vogal I. A letra G vem acompanhada também da letra U. Então, vamos lá prestar atenção. Agora, o som é diferente por causa da letra U que está ali ao meio. Vamos lá ver. A letra G, juntamente com a letra U, porque é assim. Quando esse som aparece, que vamos descobrir logo, logo, a letra G tem que vir acompanhada da letra U, da vogal U. E a seguir a vogal U, vem E, U, I. E temos ali, reparem no exemplo, guitarra, é por isso que eu disse que tem som de frente, guitarra, águia, fogueira, não é? E qual é o som que estão a ouvir? Estão a ouvir o som G. G, G, porque vem a letra G, ou G neste caso, U, e depois vem E. E lemos G, ou G, depois temos G, U, I. E lemos G, o som G, entendido? E vamos à regra número 3. A letra G, seguido das vogais A, O, U, tem o som G. Entendido, meninos? Então, já vimos que a letra G, ou G, G, porque esta letra tem dois sons. Quando acompanhado da vogal A, O, U, lê-se G. Formando G, G, U, as três sílabas. Por isso que muitos meninos dizem G de gato, não é? Porque a palavra gato escreve-se com esta letra. E como exemplo, temos a palavra gato, água, gosto. Aqui, vemos a letra G, acompanhada da vogal A, O e U. Então, o som também é G. Ficou claro, meninos? Entenderam essas regras? Muito bem! Agora, vamos aos exercícios. E para o primeiro exercício, temos... Agora, terão de prestar atenção e verem muito bem qual é a sílaba, qual é o bocado que terão de colocar nos espaços em branco para formarem palavras corretas. Vamos lá, meninos! Música Tchau, tchau. E agora, vamos à correção. Eu sei que conseguiram. Vamos ver o que é que conseguiram fazer, então? A linha A. Muito bem, a palavra que se formou aqui, a palavra gelo. A linha B. Imagem. A linha C. Página. A linha D. Mágico. A linha E. Ginástica. A linha F. Guerreira. E a linha G. Gigante. Parabéns, meninos. Conseguiram. Já vi que entenderam as regras. E vamos ao segundo exercício. No exercício 2, completem as frases. Vocês repararam que temos ali imagens. Então, vocês vão prestar atenção às imagens. E baseado nas imagens, terão de acertar as palavras que completarão os espaços. Vamos lá? Vamos lá? E aí 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 E já está? Oh, muito rápido! Então vamos lá, coração. Temos aqui uma imagem. É a gema do ovo. Muito bem. Assim é que se escreve gema. O Guilherme toca a guitarra. A palavra guitarra está escrita corretamente. O som G. Reparem que antes do I vem o U. Ah, depois da letra G. E o bebê, ou seja, o guizo. A senhora está com pressa. É do bebê. Bebê. Muito bem. Guizo é um chocalhinho pequenino. Não é? O guizo também. Podemos ouvir o som G. Porque a seguir a letra G vem U. U e só depois a letra I. Por isso é que tem esse som G. E continuando. É a fogueira de São João. A mesma coisa. O som G. Por causa da presença da vogal U entre G e E. E continuando. Eu como... Hum, eu gosto. Gelado. Muito bem. De... Morango. Meninos, estou muito feliz. Porque já vi que conseguiram. E entenderam as regras da escrita desta letra. E depois dos exercícios. Agora a professora vai dar mais exercícios para fazerem em casa. É, para praticarem. E o que é que vocês terão de fazer em casa? Vocês terão de resolver os exercícios no vosso manual. Nas páginas 6, 7 e 8. E, meninas e meninos. Quase, quase a terminar a nossa aula de hoje. A professora gostaria de saber. Se estão a lembrar. De que é que nós acabamos de falar. Estão a lembrar? O que é que nós falamos hoje? Falamos muito bem do valor sonoro da letra G. O G, esta letra que tem dois sons diferentes. Tá? E já sabem que devem fazer os trabalhos em casa. Platicar. Para que não escrevam com erros. Nem leiam erradamente também. E assim, meninas e meninos. Terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado muito desta aula. Por isso, marcamos encontro aqui, amanhã, no Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem e pratiquem. Fiquem bem. Legenda Adriana Zanotto